Oi pessoal, hoje é sexta-feira, vou receber visitas para o nosso jantar. Então, vou tirar um pé de alface aqui para fazer uma saladinha, uma salada da horta, uma salada fresquinha. Então pessoal, o que não pode faltar para o nosso jantar? Olha aí, aqui temos salsinha, cebolinha, uma espécie de alface roxa, alface que eu já mostrei o pé para vocês, pimentinha de cheiro, que eu amo essa pimenta, que é a pimenta de cheiro, né? Deixa eu pegar uma aqui, essa aí, né? Pimentinha de cheiro, olha. E pimenta, que é um pouquinho ardida, a nossa famosa manjerona para dar aquele cheirinho, o alecrim e também o famoso alho. Então, o nosso jantar vai ter tudo isso de temperinhos, cheiro verdes. Vai ficar uma delícia. Então pessoal, aqui estão minhas visitas, ali está a Nivael, seu Modesto, a dona Ivone aí tomando um vinho, dá um oi, dona Ivone. E esse vinho aí é bom, dona Ivone? Muito gostoso o vinho. Dá uma boa noite aí, seu Miguel. Dá uma boa noite aí, seu Miguel. Só no vinho, olha lá, a tacinha dele lá também, Nivael, dá uma boa noite aí. Então é isso, pessoal, aí tomando um vinho, esquentando com um vinho bom, hein? Meu Deus do céu, Fabiana. Olha, a dona Ivone gostou aí do vinho. Pessoal, agora eu vou mostrar a nossa janta aqui. Então pessoal, aqui está a minha janta, a nossa janta, né? Para as minhas visitas. Tomate com cebola, salada de tomate com cebola. Aqui temos alface, aqui temos um arrozinho. Olha que soltinho ele, olha como ele ficou, olha. Olha, bem soltinho. Estou gravando com uma mão e mexendo com a outra, daí não dá certo, né pessoal? Aqui temos um molho de frango caipira. E aqui temos uma polenta temperada, pessoal. Uau! Olha, agora é só nós se deliciar com essa janta deliciosa que eu fiz para as nossas visitas aqui. E então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo! E aproveita.